Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos, olha nós por cá aí, ó, hoje nós estamos fazendo documentação aí do bruto aí, galera Falta aí fazendo, tirando aí decálculo aí do motor, vou passar aí colocar a placa vermelha no bicho aí Pra nós poder estar trabalhando sossegado aí, positiva, você tá doido aí, a minha plaquinha ainda é daquelas antigas ainda Então já estou vendo as documentação aí, vou colocar a placa vermelha, tá saindo o ANTT e vamos correr atrás de serviço, galera, vamos correr atrás de serviço Fica só aí, tem hora que só nas mudancinhas não dá, aí o recebo de compra e venda tá aqui, vamos levar lá pra, já paguei as multas hoje, galera Aí galera, vou mostrar pra vocês aqui, ó, o que é B.O. B.O. Andar na rua não é fácil não, galera, andar na rua não é fácil não Tá pensando que, de repente, o cara fala, a imprudência é sua, tá? Pode ser, mas, hum, dá uma olhada aqui, ó Olha o valor total aí, vê se vocês conseguem ver aí, ó Ó, só de multa Ó, IPVA Não paguei IPVA no começo do ano Foi pra mil e Mil quinhentos e oitenta e cinco IPVA Cê tá doido O total aqui com as multas e tudo Três mil Duzentos e quarenta e dois e trinta e quatro centavos Tem que pagar, não tem jeito não Pagar pra nós deixar a papelada certinho pra nós ir pra estrada sossegado Positiva? Acabar com esse negócio aí também, cara, é uma luta danada quando a gente passa nos postos fiscais aí, meu Cê tá doido, cara, tem que dar os gatos Tem que entrar pelo posto fiscal e sair sem ir lá da nota Porque os caras pedem o manifesto e a gente não consegue fazer o manifesto CNTT Cê tá doido Então nós vamos deixar tudo arrumadinho aí pra acabar essa luta aí Positiva? Hoje é terça-feira, galera Terça-feira, dia 17 Amanhã nós temos serviço Amanhã nós vamos pra correria Lojas Ângela Bora que bora É isso aí, minha galera Tamo aqui no Piraporinha Ó o terminal aí do Piraporinha do ônibus aí, ó Correio aqui Que é aqui precisar aí de fazer transferência aí, ó O pessoal faz aqui, ó Faz transferência aí, ó Historia pra transferência, né? Que eles falam, né? A chuva Cê tá doido Chuva de uma hora pra outra Bora lá, bora lá, bora lá Chuva, 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 menino Fechar aqui o motozão aqui do bicho aqui, é Aí Aí até o negócio dele aqui, ó Tirar meu calço aqui Meu calço é uma preda É uma preda Bora lá, bora lá Laudo feito aí, galera, ó Agora vamos levar lá pro Pessoal lá Lá pro Ademir Despachante É outra também que é gente boa aí De confiável aí, viu galera Que no Diadema aqui Precisou de Precisou aí de Despachante aí Fala com o Ademir lá Que o cara lá é 10 Cara de confiança mesmo, cara Pode pagar lá Que ele paga a multa pra você Ele faz transferência Ele faz de Acha 4 lá Na Cidade Despachante aí Positiva Vamos lá Começou a chover aí agora Do nada, cara Vamos lá agora Ali na Vila São José Rua Caiapós Por cima aqui Que é melhor Nós estamos aqui na região Do nosso QTH aí, galera Piraporinha No Diadema Saudações da minha galerona Aí do Piraporinha Agiu mudanças por cá Você tá doido A marcenaria aí Do meu amigão Claudio Só fechada Tá fazendo serviço Serviço externo aí Claudião E nós trabalhamos Juntos lá na Infinidades Na Mil e uma Antigamente Acho que era Mil e uma Do seu Edson Seu Edson E a dona Sônia Que tá lá de boa Agora lá no Peruíbe Não quer mexer com a marcenaria Mas não Tá de boa Abraço a vocês aí Meus Meus amigos aí Do Peruíbe Eu tirei aqui Da carteirinha Nem sei onde eu pus As coisas aqui A minha habilitação Da carteirinha aqui É, vai ter que Emitir outro documento Meu agora, né Porque esse documento Meu tá particular Agora vai vir Agora aluguel É, galera Fazer a documentação Certinha aí Pra nós Pode cadastrar Aí no frete Brás Aí Pode Transportadora Que aparecer Aí a gente vai pra cima Positiva Fazer as coisas Certinho, né Senão você fica Pra trás Você não Já você deixa De pegar aí Serviço aí Por causa de A NTT A NTT Então já tá Gerada provisória Pra nós fazer A placa vermelha Depois ela já Mandar pra ela A documentação Ela faz a definitiva Já Eita Nossa Não falei Para rápido A chuva A chuva Deu uma caída Rapidinho Então nós estamos aqui Na Fagundes De Oliveira É o palco Aproveitar Fazer um videozinho Aí pra nós Já tá Ontem 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 Eu nem saí de casa Galera Ontem Domingo Sábado e domingo Não trabalhamos Também Trabalhei sexta Na Via Supre Aí domingo Fui visitar meus pais Que tá ali na cadeia Minha irmã Ali no Paraisópolis Saudações A galera aí Do Paraisópolis Tomamos uma cervejinha lá Fizemos um churrasquinho Com eles lá Aí ontem Nem estém de casa Eu saí Nem o pijama Eu tirei Eu só tomei banho A noite Que botei a roupa Porque eu tinha Que buscar menina Na escola Onze horas Dez e meia da noite Onze horas Aí tem outra filha A minha também Que ela vem Da faculdade Onze horas Ela desce aí Onde tá aquele ônibus Ali no ponto ali Aí eu Eu venho esperar Ela também aí Eu moro aqui Em cima Subindo aqui Todo mundo sabe Quem mora por aqui Então nem se fala Eu moro subindo Nessa rua esquerda Aqui Lá em cima Aí elas vêm Nesses ônibus aí Ela vem lá Da faculdade Aí eu espero Ela aí Onze horas Onze dez Onze quinze Passa o ônibus aí Tá parado em casa Não deixa a menina Subir sozinha Aí subindo À esquerda Aqui É a Donaida Serati Magrini Muro Muro branco Azul Aqui galera Aqui é a Ambev Vocês que não são Da região aí Aí aqui é um Centro de Distribuição Da Ambev Essa rua esquerda Aqui é o Muarama Então hoje eu levantei Falei cedo Falei vou fazer Correr atrás Desse Descaminhão aí Já fui lá no banco Já paguei os débitos Essa outra esquerda Aqui é a Juscelino É a Vila Nova Conquista Saudações aí Minha galera Do Vila Nova Conquista De mudanças Se inscreva aí No canal Deixa o rapaz Passar aqui Senão atrapalha Até o Onze lá também Dá seta Com o farol alto Pra ele agilizar E ele Amanhã como eu falei Vai ter Mais um contratinho Lá com as lojas Angela Graças a Deus Devagarinho Vai se acertando Eu acho que eu vou Por trás aqui Pra ele não precisar Fazer um retorno Ali com a Demir Fica bem na esquina Ali Querendo chover mesmo Aqui é a Vila São José Vixe, tem um bicheiro aí Embaçou aí A nossa descida aí O pessoal trabalha, né É chuva É sol Vamos ver se tem lugar Pra parar em frente Aí Vixe, o cara botou a moto Ali e complicou 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 Então vou ter que parar Lá do outro lado Lá, galera Putz, se dele É só a moto Tá atrapalhando, hein Ah não Dá pra me colocar Lá na frente Lá, ó Mas não dá, né Dá a moto aqui Mas dá Vai demorar muito Também, não Deixa a documentação Pra ele lá Bora lá Bora lá A vermelha Vixe paixante É o palco Aí, minha galera Positiva Olha o carro Onde ele tá lá, ó Um pneu Em cima dele lá É, meu carro É aquele pneu lá, galera De repente Estoura um pneu Por aí Então já temos Pneu já aí Estamos aqui Em cima da Em cima do nosso barraco Aqui, ó Tá meio bagunçado ainda, galera Aqui ainda falta rebocar Ainda aí Positiva Nós estamos aqui De cima de casa Aqui, ó Os prédios lá Panorama lá Minha sobrinha mora ali Tem vários amigos Que moram ali Então nós estamos Por cá, aí, ó Lá em cima Vamos lá Passa a vinheta É Avenida Caminho do Mar Desce pros três postos Então estamos por cá Caminhãozão Tá lá embaixo A veia tá ali Comendo milho Só no milhozinho Só no milhozinho Só no milhozinho lá Você tá doido Então nós estamos Por cá, aí Já fizemos a documentação Tudo hoje, minha galera E Amigo Cristiano ali Que é alto, galera Tem três lajes Você tá doido O negócio é alto Só que não tá pronta Ainda não Precisa terminar De rebocar aqui E a mulher Coloca Os varal aí Já ajuda Já Positiva Então como eu falei Pra vocês Documentação Zona do caminhão Já tá tudo zerado Já pagamos Todos os débitos Já Agora vai ser só Esperar sair Nós começar já A ver os aplicativos Aí no frete braz E começar a correr Vamos ver se dá certo O caminhão é pequeno Mas pega Complementinho aqui Complementinho ali Vê se que não Nós já tá na estrada Aí rodando Não cabe Tô ficando careca, galera Senta, doido Vão super Vão aqui Vão aqui Vão aqui